Oi galera! No vídeo de hoje, misturando sucos, três formas de sucos. Temos aqui os sucos, mas eu vou colocar na metade, porque ainda, ó, depois desse vídeo, eu tenho já outro vídeo que eu gravasse antes e ia acabar com isso aqui, gente, porque é um vídeo pesado. Eu tô com medo até de gravar, imagina. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa aquele sininho da notificação, porque eu já disse aqui no canal porque ele é tão importante. E a Páscoa aqui no nosso canal, teremos! Já vou ter que fazer a capa nova da Páscoa. Vamos, né, primeiro de abril, colocar a resta pertinho. Eu não sei o que te sair esse vídeo. Pode sair até depois da Páscoa, não sei. E tá aqui, ó, tá esse negocinho. Não vai ser de rodada, vai ser de teste mesmo. Aqui tá o negócio onde eu vou misturar, colocar um pouquinho, misturar. E aí, a regiagem de outro vídeo. E... bora lá testar. Aqui, tá aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar qual é o suco. Limão, goiaba e o caso é ter verdura, tá? Na rua, então já volto. Estamos, eles já estão... Não, gente, não tá pra gravar, né, Raul, gente? E... É, eu já falei, né? Limão, goiaba e uva. Eu não sei, realmente, o gosto que vai ficar. Parece que ele tá provocando, gente. Nada por mim. A gente tem novos inscritos. Aqui, deixa eu pegar aqui o copinho. Olha, a gente ficou tão bonitinho nessa tela. Ó, eu vou começar por essa sequência que tá. Primeiro o de limão. Vou colocar pouco. Caso o copo não transporta. Agora eu vou colocar o de goiaba. Ai, eu fiquei com a variação feia. Vou colocar, gente, ó. A mesma quantidade que eu tô usando em tanto, né? Tá, tá? Ô, Deus. Por que eu faço isso com minha vida? Porque eu amo vocês? Pra vocês ajudarem, tem que deixar o like no canal. E dar... Ai, eu já falei like. Ai, não gosto de misturar, gente. Olha a cor. Ai, não ficou muito... Eu não tinha nem o que falar o nome dessa cor. Tipo, tá um rosa. Hum, rosa. Um rosa goiabinha, não. Não tá o rosa goiaba. Não que rosa goiaba é esse aqui. Bem fraquinho. Tá grosso. Qualidade. É, tá grossinho, ó. Hum, cheiro. Ah, então mistura. Mas o de limão não aparece o cheiro. Só aparece o de goiaba misturada com uva. Eu gosto muito desses ali. E de limão, a gente gostar, gente. É muito gostoso de limão. Eu mesmo. Vou misturar pra misturar. Então, aqui. Bora lá. Misturar. Olha só. Vamos tomar. Tô com medo. Tô com uma reta. Passar uma roda aqui agora. Menino do céu. Vou colocar aqui. Eu vou tomar. Olha a recoloração, gente. Indica aí nos comentários. Que cor é esse? Parece um roxo. É, um roxo. Ah, roxo de chiclete. A gente quer, chiclete roxos. É essa cor. Hum, vou experimentar. Que... Deixa no live. Que isso. Ah, não tem medo. Mas eu gosto. Que é do limão. O limão. Eu acho que foi acabado fazendo a goiaba. Porque a goiaba tá docena. Vamos provar. Vou provar que tá de lado. Acabei de inventar um suco. Gente, muito gostoso. Muito gostoso. Hum. Ah, gente. Ó. O de goiaba tá muito presente. Mas o de limão deu um charme. O limão deu, ó. Tipo. Meu Deus. Tá muito gostoso. Acabei de ajudar um suco, Marcos. Se quiser entrar em contato. Muito gostoso. Tipo. Uma coisa muito diferente. Não tá. Aquele amargor do limão. Foi quebrado por isso. Me deu um gostinho lá no final. De suco de uva. Olha. Eu amei. E a coloração ficou diferente. Com... Tipo. Não tá nem parecida com essa. Ah. Que pra mim foi esse suco que deu essa coloração. Com certeza, né, gente. Porque suco de uva. Se a mancha isso aí dá. Mas imagina o suco. Eu gostei bastante. E você quiser fazer em casa. Não faça. Deixa passar 24 horas. Que eu fico muito bem. Mas é suco. Isso é coisa de boa, né, gente. Meu, acho. Eu adorei. Bem legal. Então o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não faz em casa. Porque o louco aqui sou eu. Não faz nada em casa. Coloca nos comentários o que vocês querem. Então, tchau. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Que é o vídeo de segunda a sábado. Beijo.